O que é o futuro? Chegar aos 18 anos traz grandes mudanças. É preciso respeitar quem sempre acreditou em seu potencial e estar pronto para assumir compromissos maiores. Completar 18 anos é ter mais responsabilidades e ainda assim acreditar que pode fazer muito mais. Chegar aos 18 anos é um privilégio.